Música Respirar IPCA é respirar inovação, é respirar empreendedorismo, é respirar ensino superior. Parabéns IPCA pelos 27 anos de aniversário. Muitos parabéns ao IPCA, parabéns pelos nossos 27 anos, parabéns por todos os projetos conseguidos até hoje e parabéns antecipados pelos projetos que ainda vamos conseguir. Parabéns pela investigação, pela inovação e sobretudo parabéns por conseguirmos ter o lugar ideal para estudar. E neste dia encantam as nossas almas para o menino IPCA uma salva de palmas. Feliz 27º aniversário. Parabéns ao IPCA pelos 27 anos, reflete histórias e memórias. Parabéns IPCA pelo crescimento, pelo sucesso e pelo amanhã. Parabéns IPCA, felicidades. 27 anos a formar e a valorizar o conhecimento e a ciência, parabéns IPCA. Neste dia em que celebramos mais um aniversário do IPCA, felicito a todos os que acreditaram e acreditam no IPCA. Muitos parabéns. Um orgulho ter assistido aos teus primeiros passos e ver a instituição de excelência em que hoje te tornaste. Parabéns. Parabéns ao IPCA pelos 27 anos de inovação, Persistência. E atividora. E audácio. Feliz aniversário. Parabéns IPCA pelos teus 27 anos, 27 anos de desafios, 27 anos de conquistas, 27 anos de sonhos. Mas acima de tudo, 27 anos a fazer acontecer. Muitos parabéns. Felicidades. Os recursos humanos do IPCA desejam parabéns à instituição por mais um aniversário. Sobretudo às pessoas, estudantes e trabalhadores que ajudaram a construir este projeto de sucesso. Parabéns. 27 anos a consolidar um caminho. Parabéns IPCA. Parabéns IPCA pelos 27 anos de trabalho desenvolvido no âmbito da formação, em prol de uma sociedade mais ativa e mais europeísta. Parabéns IPCA pelo sucesso alcançado nestes 27 anos. Parabéns IPCA pelo 27º aniversário. Junto continuaremos a apoiar o curso académico de todos os estudantes. Parabéns IPCA pelos 27 anos e pela forte ligação à comunidade empresarial. 27 anos de crescimento do olhos postos no futuro. Parabéns IPCA. Muitos parabéns IPCA pelos seus 27 anos. Sejam os próximos anos de crescimento, inovação e prosperidade na região. Parabéns. Hoje é um dia especial. Muitos parabéns IPCA. Muitos parabéns por 27 anos de atividade em prol das pessoas e desta região. Muitos parabéns a toda a sua comunidade académica. Os 27 anos do IPCA são anos de sucesso, de afirmação, de consolidação e, sobretudo, da criação de melhores condições para todos. É um gosto presidir esta tão nobre instituição. E tenho por certo que os próximos 27 anos serão, com certeza, anos de muito sucesso, de muita união e, sobretudo, de muito trabalho em conjunto. Parabéns IPCA. Parabéns IPCA.